Pessoal do canal Cientificando, hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a professora Giliane Trindade, ela é bióloga formada pela UFMG e fez mestrado e doutorado em microbiologia pela mesma instituição e também concluiu três estágios de pós-doc, sendo um deles no CDC em Atlanta. Fica na Geórgia, né? Atlanta é Geórgia? Fica na Geórgia, é Geórgia. É um estado do sul, né? Depois eu posso contar a história da criação do CDC. Que ótimo. E atualmente ela é professora de microbiologia na UFMG, lecionando tanto para graduação quanto para pós-graduação. Entre 2017 e 2019 ela foi representante da área de virologia da Sociedade Brasileira de Microbiologia, como editora do Brazilian Journal of Microbiology. Membro da Sociedade Brasileira de Virologia, também membro titular da Câmara Departamental em Microbiologia da UFMG e membro titular do colegiado de pós-graduação em Microbiologia da UFMG, que tem o CAPS 7. Bem, chegamos enfim ao final, currículo extenso. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Obrigado você, Pedro, pela oportunidade. Na entrevista de hoje a gente vai tratar mais sobre o SARS-CoV-2, como a Juliane é uma virologista. A gente vai pegar mais essas características, já que essa questão de isolamento social já está sendo muito discutido pelas mídias em geral, mas o vírus em si é muito pouco abordado. Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é, a doença surgiu ali no final de 2019 e ela estava ligada a um grande mercado de frutos do mar e de animais silvestres na cidade de Wuhan. E tem sido publicadas muitas pesquisas sobre a origem do SARS-CoV, algumas até divergiram entre si de acordo com o que o tempo foi passando. Mas, atualmente, qual é a origem atual, assim, a mais provável para a origem do SARS-CoV-2? Ok, Pedro, então vamos lá. A provável origem do SARS-CoV-2 é que esse vírus tenha vindo de morcegos. Então, ele é um vírus zoonótico. A gente há algum tempo já tem conhecimento da circulação de coronavírus em morcegos e quando nós tivemos a emergência do SARS em 2002, 2003, final de 2002, início de 2003, ficou ali também constatado que aquele vírus teria uma origem zoonótica em morcegos e os morcegos, de fato, eles são considerados excelentes reservatórios virais. Os morcegos, eles albergam a maior riqueza, a maior diversidade de vírus zoonóticos por espécie da ordem quiróptera. Então, por exemplo, eles albergam uma diversidade de vírus maior do que os roedores, certo? Então, assim, e por outras características que a gente pode discutir mais adiante, os morcegos têm sido considerados excelentes reservatórios virais. Para esse novo coronavírus agora, que emergiu no final de 2019, o que as pesquisas iniciais começaram a indicar? A sequência genética desse novo coronavírus, ela tem 96% de similaridade com sequências genéticas de outros coronavírus que já haviam sido detectados na China e circulando em morcegos, principalmente em uma espécie de morcegos que eles chamam de nariz de ferradura, certo? Então, assim, inúmeros estudos, acho que muito impulsionados pela emergência da SARS em 2002, 2003, eles buscaram mapear essa circulação de coronavírus nas populações de morcegos. Então, nós tivemos diversos estudos que prospectaram esses vírus em morcegos da China, morcegos da África, enfim, morcegos de várias regiões do mundo. E, de fato, parece que os coronavírus são bem prevalentes nessa ordem de animais, entre os quirópteros. Então, o que que já se sabia? Já se sabia que existia um pool zoonótico de coronavírus que foram semelhantes ao SARS-CoV que emergiu lá em 2002, certo? E que eles estavam distribuídos em várias províncias chinesas, tá? Então, diferentes grupos de pesquisa mapearam essa circulação. Quando esse SARS-CoV emergiu, né, eles conseguiram, então, comparar os genomas e eles estabeleceram, descobriram algumas características, algumas peculiaridades desses vírus. Mas o que acontece é que, talvez pela biologia do morcego, ou talvez pelo menor contato com o morcego e maior contato, por exemplo, com outros animais que eles trazem para esses mercados de carne, e pela experiência com a emergência do SARS e com a emergência do MERS, né, em 2002 e 2012, respectivamente, hipotetizou-se que deveria haver algum animal intermediário aí nessa cadeia de transmissão. E iniciaram-se, então, os estudos para a busca desse, de quem seria esse animal, para a investigação dessas fontes de vírus e da possibilidade de haver um animal intermediário entre o morcego e o ser humano. E eles chegaram, então, em um mamífero que se chama pangolim, né, inclusive ele é um mamífero ameaçado de extinção e ele é um mamífero muito peculiar porque ele tem uma espécie de uma carapaça e eles retiram escamas dessa, eles chamam de escamas, né, escamas dessa carapaça para uso na medicina chinesa, por exemplo. Então, os chineses, eles têm muitos hábitos peculiares, tanto da gastronomia chinesa, né, da culinária chinesa, quanto da medicina alternativa chinesa. E isso sempre envolve a utilização de inúmeras espécies exóticas e espécies silvestres, né, de animais. Então, isso faz com que eles tenham, né, fazendas de criação desses animais. Depois eu posso dar dados até quantitativos, que é um mercado que gira em torno de 8 bilhões de dólares, né, por ano. Então, assim, é um mercado muito expressivo. Depois a gente pode comentar também como que isso vai bater contra a saúde pública, né, a eliminação dessas fazendas de criação. Mas, enfim, voltando aos pangolins, o que que nós descobrimos, né, o que que os cientistas descobriram recentemente? Que o SARS-CoV-2 é 91% similar ao genoma do SARS-CoV, de coronavírus, né, de SARS-CoV detectados em pangolins, tá. Mas existe ainda uma característica muito importante, que é o quê? Que é a área, a região do genoma que vai codificar, né, pra proteína, que vai se ligar ao receptor do SARS-CoV, né, que é a ACE2, nas células humanas. Então, tanto o SARS-CoV de pangolins, né, quanto o nosso SARS-CoV-2, apresentam um domínio de ligação idêntico, certo? Então, isso diz muito, né, sobre a implicação do pangolim nesse processo de emergência viral. E aí, por fim, agora, tem um artigo disponível no site da revista Emerging Infectious Disease, que é o último estudo, né, O estudo mais recente, ele inclusive será publicado em julho, agora, que diz que a provável origem do SARS-CoV-2 é um processo de recombinação entre o vírus do morcego e o vírus do pangolim. Então, a gente sabe que os processos de recombinação, eles são fonte de variabilidade genética, né, e eles são processos que contribuem para a evolução desses vírus, são bem comuns, né, em vírus, em vírus RNA, tá? Então, essa recombinação, muito provavelmente, é a fonte, né, desse vírus que a gente viu emergir aí no final de 2019. Hum, sim, interessante, professora, muito obrigado. E agora, eu fiquei com uma dúvida na questão, o seguinte, como que um vírus, já que ele veio dessas espécies de animais e estava ligado ao mercado lá de animais de Wuhan, como que ele conseguiu saltar aí da espécie animal para vir para outra espécie animal, no caso, para vir para os seres humanos? Tá, então vamos ver. Eu costumo falar que esse evento pandêmico que nós estamos vivenciando agora, ele é fruto de uma tempestade perfeita, né, de um processo de emergência viral. Então, o que que a gente tem? A gente tem, de um lado, a biologia do vírus, né, que a gente vai, eu vou comentar um pouco como é que isso acontece, esse salto de espécies, que é um fenômeno relativamente, né, bem registrado para as espécies virais, né, e desde esse salto de espécie, como que esse vírus se torna ou se tornou pandêmico, né? Então, foram necessárias características de um agente viral e eventos que são associados com o nosso estilo de vida, certo? Então, é isso que está por trás da emergência desse vírus pandêmico. Então, quando a gente fala de vírus, né, a gente sabe que muitos vírus são capazes de fazer o que a gente chama salto de espécies, né, e parece que isso é bem mais comum entre os vírus RNA, então eles têm uma taxa evolutiva, né, maior até do que os vírus DNA, maior do que os organismos procariotos e eucariotos, e de que que isso é fruto? Isso é fruto da plasticidade genética desses vírus. Então, a primeira coisa, né, as taxas de mutação desses vírus, elas são mais elevadas do que nos outros organismos, tá? Mais elevadas, inclusive, do que os vírus DNA. Isso associado, né, a um tempo de geração que é curto, né, e há inúmeros eventos de replicação viral que, então, vão o quê? Gerando acontecimentos, ocorrências de mutação nesses genomas virais, né, em algum momento você vai ter uma mutação, né, ou um conjunto de mutações que vai permitir com que esse vírus alcance novas espécies, que ele amplie a capacidade de tropismo dele. Agora, o que que faz, então, isso assim, do ponto de vista da biologia do vírus, né, ele é capaz de mudar, ele tem essa plasticidade genética, e essa plasticidade genética favorece o salto de espécie. Agora, o que que é importante haver, né, pra que a gente registre a ocorrência desse salto de espécie? O conjunto de tempestade perfeita. Então, esse vírus, ele precisa ter a chance de encontrar, no nosso caso, um organismo humano, certo? Então, o que que tem de especial ali na China que favorece esse encontro? Então, uma, essas fazendas de produção desses animais, né, porque aí o ser humano, ele tem um contato muito próximo, muito direto no manuseio, né, no manejo desses animais, e a existência, a existência, desculpa, desses mercados de carnes, que são muito comuns em vários países do mundo, certo? E na China, né, não é uma exceção, muito pelo contrário, é um modelo de mercado de carnes, onde eles distribuem ali, num espaço bem restrito, inúmeras espécies animais em contato próximo, né, gaiolas, uma ali do lado da outra, então, o animal tá excretando vírus por inúmeras vias, o outro tá ali do lado, tendo contato, e o ser humano ali no meio, transitando ou manipulando esses animais. Então, essa cena, tenta imaginar essa cena, essa é uma cena muito comum nesses mercados chineses. Aliada a isso, a China tem uma superpopulação, né, então, isso foi muito favorável à emergência do vírus e ao estabelecimento ali do vírus naquele epicentro inicial, porque, olha, veja bem, o vírus saltou de uma espécie animal, encontrou um ser humano, e aí ele começou a ser transmitido e lá tem milhares de ser humanos, né, pra ele poder infectar. Veja você que nós não temos imunidade contra esse vírus, né, então, muito provavelmente, é a primeira vez que esse vírus faz esse salto de espécie até chegar ao ser humano, né, essa, inclusive, essa alta susceptibilidade é outro fator, né, que contribui para o fato desse vírus ter se tornado pandêmico, né, a alta susceptibilidade da população mundial. Bom, e isso associado ao fato de que nós vivemos em um mundo globalizado, certo, e a China é um país, né, economicamente muito ativo, então, o tempo todo, ali naquela cidade de Wuhan, tem gente chegando e gente saindo para outros lugares do mundo. Então, esse evento de globalização, né, é a última peça que faltava nesse quebra-cabeça de emergência viral, né, até se tornar uma pandemia. Então, o fato de ser um vírus com alta plasticidade genética, capaz de fazer o salto de espécie, o salto foi proporcionado, né, talvez acelerado, facilitado, talvez seja a melhor palavra, pelo comportamento aí da nossa população humana, né, de trazermos esses animais para próximo da gente, e amplificado pelo fato de que somos uma população extremamente globalizada, né, Então, a gente exportou a China, né, o vírus foi exportado ali para vários países do mundo, num curto espaço de tempo, devido ao fato de nós vivermos dessa maneira globalizada, certo, então, indivíduos chegando e saindo de Wuhan, né, o tempo todo. Então, é isso que contribuiu para esse vírus ter se tornado pandêmico. Sim. E, professor, igual, como você já tinha relatado, já existiam vírus parecidos com a SARS de 2003, que já estavam circulando entre morcegos, aí você falou o nome da espécie aí de nariz de ferradura, né? É, nariz de ferradura, é. E, desde 2003, já vem saindo vários estudos da prevalência desses tipos de vírus em várias espécies animais, especialmente nos morcegos. E, especialmente por causa disso, você acha que as autoridades chinesas, elas poderiam ter feito, poderiam ter tomado alguma medida de prevenção para evitar isso? Lógico, é uma coisa muito complexa, mas você acha que poderia ter existido algum nível de prevenção? Então, eu acho que poderia ter existido algum nível de prevenção. Vamos começar pegando o gancho dos estudos, né? Ou, talvez, vamos começar pegando o gancho da emergência do SARS lá em 2002. Então, o que aconteceu após a emergência do SARS? Então, ficou ali registrado um evento de emergência. Olha, existe vírus capazes de saltar do morcego para o ser humano. A gente precisa ficar atento com esse contato com esses animais. Então, foram vários estudos que mostraram a prospecção de vírus nesses animais, né? Os achados de vírus muito semelhantes ao SARS nesses animais. Enfim, não faltaram estudos. E aí, a gente chega em 2012, né? Teve a emergência do MERS, que não foi na China, mas era novamente um outro coronavírus com uma possível origem nos morcegos, tá? Então, de novo, batendo ali na tecla, olha, tem coronavírus zoonótico com potencial epidêmico circulando nos morcegos, certo? Nos dois eventos de emergência, animais intermediários foram detectados nessa cadeia de transmissão, né? E no caso do SARS, um animal que eles chamam de civetas, né? Que acho que a tradução talvez seria gato almiscarado e que eles usam também esse animal, né? Em algum evento ou de medicina ou da culinária, agora eu não me recordo qual desses eventos ao certo, mas que também era um animal criado, né? Nessas fazendas que mantém essas espécies silvestres, tá? Então, aí já tá, né? Os estudos demonstram essa circulação. E aí nós precisamos de ter um novo evento de emergência para a China tomar algum tipo de providência em relação a essas fazendas de criação. Então, agora, após a emergência desse novo coronavírus, a China tomou a seguinte medida, né? De banir essas fazendas. Agora, existe um conflito. Eu acho que essas ações, elas não são, Pedro, de fácil implementação, porque isso implica, primeiro, em um embate com a economia, né? Na China, essas fazendas, elas geram altos recursos financeiros num embate com a cultura local, né? E isso é muito difícil da gente mudar, assim, O embate com a cultura diz respeito à existência desses mercados que são tradicionais, né? Na China, eles já figuram ali na população chinesa por, né? Não sei, talvez centenas de anos, certo? Então, assim, é difícil você pensar em medidas que vão contra a economia e a cultura. O terceiro aspecto é essa medicina chinesa, a medicina, né, alternativa chinesa que trabalha, né, com substâncias que são excretadas desses animais, né? Ou que vão estar lá, que são produzidas nos organismos desses animais. Então, isso também é milenar, certo? Então, assim, possivelmente a China poderia ter iniciado, né, um processo gradual baseado em algumas medidas de restrição da interface homem-animal, né? E que fosse alguma política que fosse implementada lentamente, mas isso não foi feito, né? Então, agora, face a essa nova emergência, é que o governo chinês iniciou algumas medidas. Como é que vai ser o desfecho, né, dessas medidas perante a economia e perante a cultura? A gente ainda vai ter que aguardar para ver como é que isso vai ficar. Porque é, de fato, um processo difícil, é um processo complicado, mas é um processo necessário, certo? Bom, um outro aspecto dessas medidas de prevenção, mas que, de certa forma, já estava sendo implementado na China, né, já havia sido desenvolvido, seria conhecer esse pulso zoonótico viral na fauna chinesa, certo? Então, assim, esse mapeamento, né, desse pulso zoonótico viral em determinadas localidades do planeta pode ajudar na prevenção, né, de pandemias, por exemplo. Uma vez que você conhece, né, um vírus que tem um potencial de emergência, né, e de disseminação pandêmica que está circulando ali numa determinada área, você pode trabalhar para a implementação de medidas que diminuam o risco dessa emergência. Quais serão essas medidas? Não sei. Talvez, por exemplo, olha, restringir o número de fazendas que produzem esses animais, restringir o número de comércio desses animais, né, enfim, aí são congestores. Mas é possível se estabelecer medidas de risco, fechar, talvez, cavernas para visitação, né, então, olha, aqui nessa caverna nós encontramos coronavírus com potencial de emergência viral, coronavírus semelhante ao Sars. fecha a caverna para visitação humana, né, quem gosta de fazer ecoturismo, visitar cavernas, vai procurar outros lugares. Então, assim, é possível que nós tenhamos medidas para minimizar o risco. E eu entendo, no meu, né, ao meu ver, isso já deveria estar sendo feito desde a emergência do Sars em 2002, 2003. É, professor, como você disse, é um encontro de várias, tempestades, né, que favorece ao surgimento dessa coisa terrível que a gente está vivendo agora. Professora, nós já sabemos que, por exemplo, no caso da Sars e da MERS, e do MERS, né, que eram outros tipos de coronavírus, eles tinham essa relação com os morcegos, mesmo tendo aí animais intermediários. Então, a pergunta que eu me faço sempre é, por que que os morcegos transmitem tantas doenças, especialmente os coronavírus? Isso. Bom, então, olha só, os morcegos, de fato, né, eles têm sido considerados grandes reservatórios virais, né, já existem inúmeros estudos tratando dessa relação do morcego com a, como sendo uma fonte, né, de vírus para essa transmissão zoonótica. Então, assim, eles não são implicados só na emergência do coronavírus, eles são implicados, por exemplo, na emergência dos filovírus, ébola e Marburg, na emergência dos paramixovírus, como o NIPA, certo? Mesmo que as viroses tenham aí na sua cadeia de transmissão hospedeiros intermediários, os reservatórios virais, né, sempre apontam para os morcegos. Então, os morcegos são espécies super quentes, como reservatórios virais. Já existem estudos também que mapearam, né, essa diversidade de vírus zoonóticos em morcegos e eles ganham de disparados até dos roedores que tem uma população, né, um número de espécies maior do que as espécies de quirópteros. Então, de fato, os morcegos parecem que eles albergam mais vírus zoonóticos por espécies do que qualquer outra espécie animal do planeta. Então, assim, alguns fatores da biologia de vida do morcego que talvez os faça ser tão especiais como reservatórios virais, né. Então, eu fiz aqui uma lista, eu vou colar da minha lista porque são vários fatores. Então, o primeiro fator que os artigos tratam, né, é que eles têm longos períodos de vida. Então, isso favorece a infecção por vírus que fazem ciclos de infecção crônicos, né, ou persistentes, tá? Então, eles permanecem por longos anos infectados por esses vírus que fazem infecções persistentes, tá? Eles voam, né, Pedro? Então, eles se deslocam para outras áreas e, com isso, levando o vírus, né, de uma área do planeta para outras áreas, né, dentro da região geográfica em que aqueles animais são capazes de se deslocar. Então, eles se deslocam mais, talvez, do que outras espécies animais. Então, isso também é considerado um fator. Algumas espécies são bem gregárias, né, então, vivem ali em colônias de morcegos, em populações de morcegos bem numerosas, certo? Então, isso facilita a manutenção de infecções que têm um perfil agudo, né, então, ou seja, sempre vai existir ali a geração de indivíduos susceptíveis que conseguem manter dentro daquela população de morcegos o vírus se replicando ativamente, certo? Então, assim, com isso eles conseguem manter vírus, por exemplo, que tem característica de ser de multiplicação aguda e não persistente, e o fato também deles serem gregários, né, isso favorece o contato intraspécie, que eu acabei de falar, dentro da mesma população e interespécies, então, esse é um outro fator. As grandes populações podem sustentar a transmissão de vírus de caráter aguda, que eu acabei de falar. Um outro aspecto muito importante é, evolutivamente, eles são muito antigos, né, e eles são mamíferos, como nós. Então, a gente tem a chance de compartilhar com esses morcegos inúmeros receptores, certo? Então, receptores que vão ter ali, né, conformações muito parecidas, que geneticamente vão ser muito parecidas, e com isso, então, proporcionando que quando o vírus do morcego faça o salto para a espécie humana, aquele vírus consiga se multiplicar no organismo humano, né, consiga infectar o organismo humano, porque ele consegue se ligar a um receptor humano e ali estabelecer um processo infeccioso nas células humanas. Algumas espécies possuem hábitos peridomésticos, então eles podem entrar em contato com as instalações humanas, com as residências, nas áreas rurais, com outras instalações tipo currais, enfim, eles têm esse hábito de sinantropia com a população humana, né, eles conseguem se aproximar dentro, né, dessas matrizes aí ocupadas pelas populações humanas, certo? E, além disso, o que está relacionado também, né, a essa riqueza viral zoonótica maior em morcegos, né, que a gente acabou de falar aqui, que é maior até do que nos roedores, o fato da longevidade, né, e de existir mais ninhadas por ano e espécies com ninhadas menores estão mais relacionadas a essa maior riqueza viral zoonótica, certo? Então, né, eles vão renovando ali a população, né, consegue se aproximar da população humana, vivem por longos períodos de tempo, então, enquanto eles vivem, eles vão ser capazes de excretar vírus, né, então, todas essas características fazem dos morcegos um grupo de mamíferos muito especial, né, para emergência viral, né, são considerados superreservatórios virais. Sim. E outra questão que foi levantada nos últimos dias também, principalmente antes de, antes do caos, né, que está no Brasil agora, eles falaram muito, principalmente no início de março, que os climas mais quentes e mais úmidos, como o nosso aqui, o brasileiro, eles poderiam dificultar a transmissão do SARS-CoV-2, porque isso já acontecia em alguns outros tipos de vírus. E a pergunta que eu faço é a seguinte, se isso é verdade e se a gente pode confiar tanto assim no clima tropical para nos salvar desse vírus. Aparentemente não, né, o tempo acabou que... Por enquanto não, a gente está vendo isso aí na prática, né, duas cidades super quentes do país, Manaus e Rio de Janeiro, né, estão explodindo de casos de coronavírus. Então, de fato, estudos, né, mais anteriores, eles apontaram essa relação do clima com a eficiência de transmissão desse vírus, né, isso já é muito bem estabelecido para outros vírus de transmissão por contato com secreções respiratórias, né, inclusive o vírus, o próprio vírus influenza. E o que que se tem? Que quanto menor a umidade, quanto menor a temperatura, mais favorecida é a transmissão viral, certo? Então, isso também, né, foi postulado para o SARS-CoV-2, certo? Então, quanto, pensando inversamente, né, quanto maior a temperatura e quanto mais úmido estiver, né, a atmosfera, isso dificultaria a transmissão do vírus, né, mas um artigo que saiu recentemente, saiu na semana passada, eu acho, na Science, foi um artigo elaborado por pesquisadores da Universidade de Princeton, né, nos Estados Unidos, e o que que eles descobriram fazendo a modelagem desses processos de transmissão viral, que o maior fator implicado ainda, né, na eficiência de transmissão do SARS-CoV-2 e na geração das epidemias locais, ainda é a susceptibilidade dos indivíduos. Quanto maior a susceptibilidade, né, maior a incidência de casa, então, ou seja, maior a transmissão desse vírus na população humana, porque não estamos imunes, correto? Correto. E que aí, nesse caso, enquanto a gente ainda estiver num período epidêmico, o clima vai exercer pouco efeito. Pode ser que, posteriormente, quando a gente sair, né, desse, desse estado de epidemia, aí sim, né, quando a gente tiver uma população com um nível mais elevado de imunidade, pode ser que o clima quente e úmido vai exercer efeito no processo de transmissão. Mas, enquanto ainda estivermos em epidemia, né, nós somos agora o epicentro do mundo, né, o clima exerce pouco efeito. Por quê? Porque a susceptibilidade da população é ainda o fator, né, mais relacionado, que exerce mais efeito no tamanho dessa epidemia e, consequentemente, na transmissão desse vírus. Então, conversamos aqui com a professora Giliane. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, professora, pela sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Ô, Pedro, eu que agradeço a oportunidade, te parabenizo pelo trabalho que é, né, super desejável, principalmente agora em tempos de pandemia, que é informar a população corretamente. Isso tem sido um trabalho essencial, né, de quem está relacionado aí com a ciência, com a academia. então, te parabenizo. Ok, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário alguns links importantes e também vou deixar aqui embaixo o currículo prátis da professora Juliane. Então, mas é isso e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.